Falso medalhão de colchão mole foi a receitinha da Ana. O falso medalhão de colchão mole é feito com um corte de carne bem acessível e fica maravilhoso no preparo. Um prato bem diferente, mas ideal para aquele almoço ou aquele jantarzinho especial. O preparo da receita é bem simples, demora apenas 30 minutos. O que requer tempo é o descanso da carne. Que vai ficar uma hora na geladeira. Mas enquanto a carne descansa, você pode fazer um delicioso macarrão para acompanhar. Pode preparar também o nhoque de batata com molho de manteiga e sálvia para acompanhar o prato. E a receita do nhoque de batata com manteiga, vou deixar aqui no link no card desse vídeo. E se você quer aprender como fazer essa delícia, já fica nesse vídeo até o final, para você não perder o passo a passo. Aproveita também, já deixa o seu like nesse vídeo. Confere se você está inscrito no canal, para você não perder nada por aqui. Comenta também abaixo aqui nos comentários desse vídeo o seu nome e de qual lugar que você está assistindo, que eu vou adorar saber. Ingredientes para o falso medalhão de colchão mole 500 gramas de colchão mole cortado em bifes finos Sal e pimenta do reino moída a gosto 300 gramas de mussarela fatiada, mais ou menos umas 22 fatias Meio maço de rúcula sem o talo 40 gramas de tomate sem pele e sem semente cortados em tiras grossas 1 fio de azeite E 150 gramas de cebola roxa cortada em meia lua Meia xícara de chá de caldo de legumes 50 gramas de manteiga gelada picada em cubos Modo de preparo do falso medalhão de colchão mole Você vai forrar uma superfície lisa com mais ou menos uns 50 centímetros de comprimento Por 45 centímetros de largura de plástico filme Você não vai cortar o rolo Vai distribuir as 500 gramas do colchão mole em bifes De maneira que fiquem ligeiramente bem espalhados, sobrepostos, formando uma manta Com a ajuda daquele batedor de carnes, você vai afinar os bifes Vai bater para amaciá-los bem, para que formem um retângulo com mais ou menos uns 30 centímetros por 40 Depois você vai temperá-los com sal, pimenta do reino moída a gosto E vai distribuir as 300 gramas da mussarela fatiada por cima Depois você vai colocar o maço de rúcula sem o talo E por último, os tomates, sem pele, sem sementes, cortados em tiras grossas Acerte o sal, a pimenta do reino moída a gosto Você pode colocar também outro trempeiro de sua preferência Aí você vai, com a ajuda do plástico filme, vai enrolando a manta dos bifes bem apertado Até formar um rocambole Deixe na geladeira por uma hora ou até que esfrie Depois você vai retirar da geladeira Irá descartar o plástico filme E em uma frigideira aquecida e fogo alto Você vai colocar os pedaços já cortados no azeite Coloque três medalhões e vai dourando todos os lados Por mais ou menos um minuto de cada um dos lados Ou até que estejam todos bem douradinhos Retire da frigideira, reserve em um prato E vai repetir o processo com os outros pedaços do medalhão Na mesma frigideira aquecida e em fogo médio Você vai colocar também a cebola roxa cortada em meia lua E vai dourá-la por mais ou menos dois minutos Ou até que ela comece a caramelizar Acrescente a meia xícara de chá de caldo de legumes Os medalhões de carne selados E a manteiga em cubos E vai cozinhar por mais ou menos uns cinco minutos Em seguida você vai apagar o fogo Vai mexer delicadamente para misturar bem o molho E aí é só você servir quente Acompanhado do macarrão Na manteiga e sálvia Ou com nhoque de batata Viu que delícia de receita? Bom, agora você pode fazer e experimentar também aí na sua casa Junto com a sua família Assista mais receitas aqui em nosso canal E eu vou deixar algumas indicações de receitas da Ana Que vão estar aparecendo para você Aqui nos cards desse vídeo E também vou deixar nos vídeos aqui no final E a receita do nhoque de batata também vai estar aqui no card Depois você pode assistir Para você fazer o acompanhamento com esse delicioso medalhão Deixe também o seu like nesse vídeo para me ajudar E aproveita e se inscreva no canal Se você gosta de receitinhas assim Compartilhe também esse vídeo com seus amigos Um abraço e até breve Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí